e aí galera bem-vindos à parte 19 do nosso detonado é off-camera tá eu voltei para ranger citadel agora e peguei essa criancinha aqui a berat tube tá essa smg não é uma smg espetacular tá ela eu considero ela até pior do que a scorpion e você precisa usar uma requisition para pegar ela tá certo é a gente ganhou essa requisition de ter feito a salvado a infected village tá certo então fica a dica aí para vocês a segunda requisition que a gente vai ganhar no jogo é por ter salvo ela tá eu andei fazendo uma pesquisa aparentemente o número máximo de requisition que a gente vai ter são oito tá eu vou tentar mostrar todas aqui se eu conseguir beleza continuando por que que eu peguei a berat tube então se ela é pior que a scorpion é só por uma coisa porque ela tem um modificador que tira um de carisma um de smart as e te dá um de hard as como nosso personagem já tem um de carisma a arma não afeta ele tá em relação a isso é ele não tem esse que o de smart as e vai aumentar em uma skill de hard as dele tá como vocês estão olhando aqui é isso que o dele não tá modificada e o motivo disso é porque ele tá segurando um sniper rifle na mão tá para o bônus da bad atitude funcionar ela tem que estar equipada na na primária do personagem tá certo ou no caso aqui com o opus na secundária é só apertar x bom possível tem que estar segurando a arma é isso que eu tô querendo dizer tá certo é agora a gente vai prosseguir para infected farm aliás desculpa infected pump station tá o que a gente vai fazer nesse episódio é se der tudo certo a infected infection é a parte de hypo destruída tá aqui eu vou agora é o que eu tinha falado para vocês no jogo é a maioria dos random encounters agora eu vou escolher correr deles tá não não compensa mais fazer que a gente já fez todo o grande de xp é o que eu falei eu prejudiquei o detonado no começo agora com essa quantidade de grande infinita só que por outro lado agora vai fluir bem melhor as coisas tá tem um oeste que eu já vou parar encher o cantil aqui tá eu não lembro se dava para encher dentro de quando esteja porque faz meia hora que eu fizer um teste mas beleza é aqui embaixo ó tem um weapon cache eu vou vim aqui só para pegar ele para mostrar para vocês eu já abri ele tá beleza por isso que não está deixando eu abrir é o que tem aqui dentro geralmente é um sable e munição tá certo é que mais que eu queria mostrar aqui para direita tem outro tá certo esse daqui mesma coisa é outro sable e mais munição são os dois caches da onde eu tirei os dois sables que eu tô no meu inventário tá e aqui para cima ó tem um terceiro esse daqui tem uma famaz nele tá certo então beleza são os três caches que eu queria mostrar para vocês e vamos entrar em infected pump station agora e continuar isso aqui beleza então o esquema de fazer infected pump station a gente tem dois caminhos tá eu vou levar a parte aqui já iniciar o começo do primeiro combate para vocês verem então essa mulher aqui ó ela vai se transformar num pod person igual aquela mulher do jack center tá então eu já vou meio que montar o setup o trigger dela é mais ou menos aqui tá então tomem cuidado hum a gente não precisa chegar tão perto então já vou montar o pessoal aqui atrás agachar esses dois pegar o o shot gunner que é o que a gente sempre faz tá nesse tipo de setup e vim usar ele para falar vocês viram o trigger é literalmente a linha d'água tá beleza ela vira um um pod person tier 2 certo é o que eu falei a vantagem desses pod persons é que eles são extremamente lentos tá então vocês não precisam preocupar muito com eles tá já tá praticamente no linear do range dele aqui eu vou ver se eu consigo acertar beleza deu certo é como vocês podem ver tá ela tá numa elevação isso é indicado eu vou marcar na edição do vídeo tá para essa linha vermelha que eu vou colocar aí agora como vocês podem ver o cone da shot gun não tá aparecendo tá certo eu vou rotacionar aqui para ficar bem claro tá vendo na hora que ele desaparece aqui ó é porque tem um elevation tá certo mas isso não muda só vai mudar a chance de hit de vocês a gente errou o primeiro tiro ele não tem problema acertando acertando tentar fechar ele com o sniper agora beleza assim tá não tem segredo isso aqui é bem simples eu já cansei de falar isso tá essas lutas aqui por a gente ter feito todo o grind de XP que a gente fez elas são todas muito fáceis tá isso aqui vai começar a ficar um pouco difícil na hora que a gente entrar na prisão tá certo aparentemente não tem trap aqui é eu parei de verificar tá se tinha trap antes porque eu quero mostrar para vocês que se você subir minha skill de perception nível alto suficiente não tem necessidade mais de fazer isso tá aqui agora a gente tem dois caminhos para seguir a gente pode seguir por essa ponte então e dá aqui a gente vai fazer isso depois tem um tem alguns NPCs ali e tem um outro monte de NPC de cá tá certo é o que eu recomendo para vocês fazerem é vir primeiro por aqui que é o caminho que eu vou fazer e depois voltar aqui e vim pela ponte para pegar o pessoal que tá nesse grupo aqui tá vou mostrar no minimapa que eu acho mais fácil tem um grupo aqui e outro grupo aqui opcionalmente vocês podem fazer esse grupo muito vim pela ponte e pegar esse grupo daqui por aqui tá mas eu acho mais difícil tá certo mas é viável não é tão tão mais difícil assim tá muda muito pouca coisa tinha algumas coisas enterradas aqui eu não lembro exatamente onde não lembro nem se precisa de perception eu acho que tinha uma trap em algum lugar aqui não não tem então pegar o link dele já abri eu não lembro se isso aqui era electronic lock porque então tá então é o próprio líder que vai abrir então é o que eu falei para você porque que é importante fazer tanto esse tanto grande vocês estão vendo que mesmo eu tendo subido as skills do jeito que eu subi ainda a gente tá pegando o safe tem 5% de chance de dar criar critical failure tá então é o que eu falei como a gente tem a opção de usar skill de repair não tem problema tá isso não vai fazer diferença para gente sim vamos dizer eventualmente a chance de perder um safe é existe vamos pô vai assim para mim vamos falar mas ela é tão baixa que não tem problema tá então qualquer coisa para baixo de 85 eu não recomendo vocês abrirem tá não vale a pena tipo a chance que você tem de de perder o copia ou o que quer que seja maior aqui agora o que a gente vai querer fazer eu não vou agachar ninguém nessa luta tá eu vou pegar os dois aqui antes de trocar a arma do shotgun eu vou pegar esses dois eu vou abrir a luta nessa pod person com eles assim que ele virar de posse que foi o que ele fez ali agora tá beleza é se vocês acertarem os dois tiros ele vai morrer quem tiver fazendo isso aqui na ranger eu recomendo nessa luta especial quando for abrir assim usar o sniper também certo e ou abrir com burst dá certo dos dois jeitos e o que eu vou fazer aqui agora é tentar fazer um sweep tá tipo vim pelo lado esquerdo aqui e matando eles quem escolheu vim por esse lado de cá vocês vão fazer esse encontro a partir dessa plataforma tá é o que eu falei é mais fácil por questão de visão só que eu acho que os inimigos ficam mais amontoados e vocês vão ter problema com atravessar o dano deles nos níveis mais baixos tá é por isso que eu tô recomendando para todo mundo fazer por esse caminho aqui certo e é legal variar um pouco também fazer uma tática mais suat assim como se isso aqui fosse uma tática suat mas vocês entenderam eu tava tendo uma argumentação com um cara no outro canal que eu sigo e o canal do mal e ele tava falando né sobre o taca ser um péssimo personagem me li porque ele tem move baixo tá speed dele é baixa realmente o taca é um lixo só que eu queria falar para vocês o seguinte é a gente não pode julgar os npcs no caso os rangers que a gente tá criando aqui ó a gente cuidado se vocês explodirem esse pó de person aqui ele vai detonar essa caixa tá então a gente não vai atirar nele mais o que eu tava falando então e se a gente não pode querer comparar os npcs que o jogo dá para a gente com o personagem que a gente criou na dificuldade na criação né os quatro rangers principais vamos dizer assim porque não é uma comparação leal tá tipo lá a gente tá trabalhando com status perfeito personagem que não perde ponto em luck e carisma aí é tudo mais fácil de fazer certo olha o que eu falei do que eu ainda não sei se o que eu vou fazer com o carisma do líder é por conta disso eu tô achando esse alcance aqui muito pequeno tá então eu tô bem inclinado ao invés de pôr os pontos dele em awareness colocar os pontos os pontos dele nas que de carisma para ver se a gente aumenta esse range para pegar pelo menos até aqui então assim não comparem tipo não é justo vocês fazerem isso tá se vocês forem fazer isso o único npc do jogo que é mais ou menos bonzinho é a angela death tá todos os outros sem exceção são uma verdadeira merda é um pior do que o outro certo então tenha um incidente quando vocês forem fazer essas discussões não dá tá o taca é sim um combatente mili capaz eu acho ele o melhor combatente mili do que você que você tem acesso vamos por assim eu vou passar o turno do pessoal aqui agora porque quem vai agir primeiro é esse cara e eu não quero pegar ali ambos os corpos dessa caixa então assim ele é super bom ele tem os defeitos dele como todos os npcs do jogo por exemplo o ralph que que é o defeito do ralph o ralph é um personagem equilibrado demais ele tem status médios em tudo entendeu aí você vai virar pra mim e falar tá então o que que ele faz de bom exatamente isso ele é mais ou menos pra tudo tá e é o motivo do porquê eu coloco ele eu tô colocando ele nesse o que ele está funcionando tá eu costumo inclusive nos meus play through single player pegar o x eu que eu fiz eu é um cara melhor do que o ralph e eu acabo subindo eventualmente a skill do líder para 10 só que se eu fizer isso primeiro eu não vou poder usar heavy weapons que é uma coisa que eu queria usar para demonstrar para vocês como funciona e tal e segundo porque eu ia depender muito de ter que subir logo para nível 10 a skill de leadership de ter pego aquela trinket eu também não quis ficar preso a isso e o terceiro motivo é que eu quis dar a liberdade para vocês de fazerem poderem vamos pôr assim fazer o personagem do jeito que vocês quiserem o ralph é o que eu falei ele pode ser qualquer coisa ele é um combatente de melee capaz ele é um combatente range de capaz ele não é o melhor em tudo que ele faz mas ele é o mais ou menos em tudo tá a rose a rose cara ela é uma das que eu considero exceções no jogo a rose ela é personagem de suporte suporte que seria o personagem de suporte é personagem que não é combate é personagem que está lá para usar skill a rose é infernal de boa para isso tá eu não faria um ranger se eu tivesse a opção eu não sei o que eu mudaria nos atributos dela para poder deixá-la muito melhor do que ela é tá tipo se podia assim dá para argumentar bruno você podia colocar mais speed nela para ela poder andar perto das coisas e usar animal whisper em npcs animais você podia é para usar hacking nos robôs que a gente vai fazer eventualmente podia podia fazer tudo isso mas eu falei você já porque você tá entrando aquela argumentação de gente tá trocando uma coisa pela outra tá não é necessariamente melhor é só diferente tá certo é aonde a gente vai querer pôr o ser um aqui é nessa caixa d'água tá vou mostrar onde fica para vocês é nesse lugar aqui tá é bem escondido essas gramadas se vocês não não souberem o local dela vocês vão perder um tempo passeando por aqui procurando tá e e o que eu tava falando então assim não dá para comparar entendeu todo o personagem do jogo tem os seus defeitos por exemplo a vulture scrye qual que é o defeito dela ela tem só oito de inteligência entendeu você vai ter que tipo ela podia já começar com 10 é a rose que que é o defeito dela sei lá ela podia ser diferente ela não é muito otimizada para combate ela é personagem de suporte mas eu acho ela o melhor npc do jogo tá diga-se a passagem você vai pegar por exemplo a pizepi a pizepi também não é otimizada para combate ela é a melhor ranger de combate do jogo você infelizmente vocês não vão ver ela nesse detonado porque precisa de carisma 20 para recrutar ela que é o defeito da pizepi tá então tipo você tem que sacrificar ponto nos seus rangers principais para recrutar ela o taca que que é o defeito dele ele além de uma de uma área dele não ser dos melhores ele é muito lento um espírito dele só dois tá um atributo de espírito o x o que que é o defeito do x vai ter 50% de chance de roubo que que é o defeito do roubo lá eu esqueci o nome dele agora que é um andarilho que a gente vai pegar em rio no mais quem ele tem um de awareness são todos todos eles precisam do jogo tem algum defeito que acaba com ele se você pegar por exemplo o cara que pega em darwin village qual que é o defeito dele é que você vai pegar ele lá para o nível 25 entendeu tipo e segue a lista então todos eles vão ter um defeito que vai ser bem complicado tá aqui gente agora a gente vai ter que fazer uma manha se vocês observarem esse pode pressão tá de costas e esse virado de frente esse local aqui dos infectos eles não tem patróleo simplesmente comparados então o que a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar a a energia o shotgun trazer eles aqui nesse canto vamos ver se não vai agrar ninguém às vezes agra tá geralmente não a gente vai abaixar os dois e fechar essa pode pressão aqui ó beleza tá quem tiver jogando na ranger de novo traga o sniper também use ele agora a gente vai tentar fechar esse cara aqui é o motivo que eu falei que é mais fácil fazer desse lado do que desse é que como vocês podem ver vocês não iam ter lá no site nem para esse cara nem para esse cara vocês vão ter que literalmente andar na cara deles para poder fazer isso tá então eu não recomendo esse local aqui é extremamente estúpido vocês irem pelo outro lado é certo super simples a luta não tem segredo nenhum tá certo vamos dar reload em tudo aqui então a rosy achou um montinho enterrado aqui com a espírito de percepção dela e de novo quem não tiver percepção alto o suficiente não vai ter acesso a esse loot tá certo mais um motivo para ter deixado para fazer isso aqui no nível alto que eu vou deixar esse item com o route agora tem um copo aqui em algum lugar não tem trecha aqui tem work in trouble work in trouble work in trouble deixa eu abrir com o liri pegamos mais um spike de color tá eu vou provavelmente deixar esse item com route agora E um Sturge Mag Meu cérebro deu uma congelada Tá, vamos colocar com ele agora Pra fazer ele subir de nível mais rápido Falar nisso já tem um tempinho que eu não olho como é que tá a XP Ela tá com 10.000 Ele com 10.000 também E ele com 10.300 Quem tá pra trás agora é o Sniper Então o que eu vou fazer é tirar o Spike de Polar Da Energy Colocar nele E vou colocar o Unreal Bowl Na Energy Bruno, mas o Unreal Weapons não tem chance de crítico Eu sei, jovens gafanhotos A gente não vai usar Unreal Weapons mais agora Pelo menos não por um bom tempo Tá certo Só tô passando aqui pra ver se tem alguma coisa enterrada Não, não tem E é isso, tá Isso aqui foi Infected Pump É um mapa bem simples Eu não gosto do design dele Eu tô colocando o microfone mais perto da minha boca Pra tentar compensar a barulheira absurda de fundo que tem nesse mapa Tá, é muito mal equilibrado o som aqui Tá, infelizmente E a minha opção seria fazer a voz separada com o post-editing E fazer isso Só que eu tentei fazer isso Eu achei que a qualidade do vídeo não ficou boa, tá gente Então Vocês tem um pouquinho de paciência Que é só o último episódio E esse daqui Que o som vai ficar zoado assim Eu tô ciente disso Saiu aqui, já acabou já a barulheira E aí agora é o seguinte Eu vou fazer o level up, né E a gente vai fazer high pull Esse episódio vai ficar um pouco grande Vai ser um episódio de uns 40 minutos Mas eu já tô querendo tirar isso aqui logo Porque eu quero no próximo episódio já começar a prisão Tá certo Eu vou subir pro nível 8, Perception da Rose E eu vou parar aqui, tá Eu não vou subir mais do que isso antes da gente ir pro segundo mapa Tá, não tem necessidade nenhuma Não tem nada aqui em Arizona que precisa mais do que isso, tá certo E agora o Ralph Eu vou colocar a skill de Outdoorsman no nível 6 Porque a partir do nível 7 a skill custa 6 pontos Esse aqui é o último skill dele que vai custar 4 Vamos pôr assim Aí o que eu vou fazer é o seguinte No próximo nível dele eu vou colocar o Toaster Repair E nos próximos níveis eu vou subir Heavy Weapons até o nível 6 Tá certo E eu já expliquei pra vocês Jovens Precoces Heavy Weapons é uma skill secundária Por isso que eu uso ela, tá Então eu vejo vocês assim que eu chegar em high pull Beleza, voltamos Aqui em high pull, gente Isso aqui é uma tática que não funciona mais 100% das vezes Que é uma tática do beta, tá Eu vou mostrá-lo pra vocês, só pra vocês saberem como funciona Vocês vão pegar o personagem de sniper de vocês E trazer ele até essa pedra aqui, tá certo Como vocês podem ver, ó Esse setup aqui, mas pra vocês verem isso, tá O alcance da arma, apesar de a gente estar falando que tá dentro Isso aqui é um bug da unit Então, como vocês podem ver, o círculo não tá no chão O círculo tá aqui no teto, tá Porque ele fica na mesma altura do personagem Então, tomem cuidado com isso, tá certo E aqui agora, vamos tentar pegar esse cara que tá atrás da parede Se for possível Tá, simplesmente, só pelo fato dele ser o mais distante, tá A gente vai querer focar nos mais distantes aqui primeiro com o nosso sniper Pra variar, eles mudaram o local de colisão A cover da pedra é do lado de cá agora, tá Tipo, não tem mais como mexer pra esse lado aqui Então a gente vai trazer o resto do pessoal aqui Tá De novo, quem for fazer isso aqui antes de fazer high pull Antes de fazer ag center Não coloquem os personagens onde eu tô colocando aqui agora não Esses dois, ponham só o sniper aqui E o restante deixem aqui embaixo Conforme o sniper for pegando os caras aqui E eles forem vindo Vocês fecham quem chegar perto aqui embaixo, tá É um dos motivos que eu falo que high pull é mais fácil de ag center, tá Tem muito lugar pra esconder com cover aqui Beleza, o resto aqui é só passar o turno de todo mundo Esses animais aqui, eles são extremamente difíceis, tá Pra quem tá começando o jogo Só que como eu falei, não são os inimigos que tem aqui Se vocês fizerem high pull antes, tá Eu depois eu vou fazer uma run Que... Vamos ver se tem range, é simbio Ó, a Badger Studio tem chance de acertar Que eu vou usar ela, tá Por causa do armor O dano dela não muda muito disso, tá É perto entre 20 e 25 Porque errou um tiro ali Por isso fez um pouco menos Então eu preciso ver Não é uma arma excepcional, tá Já começou o festival de site blocked ali Normal Out of range Então vamos citar ambush com ela Devia ter agachado E agora, a partir do momento que eles passam essa linha aqui Eu vou marcar pra vocês no vídeo Eles começam a não... Aí você começa a ficar com site blocked aqui Foi o que eles mudaram no beta, tá Porque essa posição aqui realmente ela era muito forte Beleza Vou dar mais dois bursts aqui Vê se a gente fecha ele Tá vendo, agora acertou os três tiros, ó 24 Isso aí é o dano normal da Badger Studio Matamos ele Beleza Acabou a primeira batalha É, eu vou dar um pause no vídeo Por conta do carro da pamonha Eu volto assim que ele acabar de passar, tá Já vem Bom, aparentemente ele passou Vocês me desculpem, gente Eu já falei já que tem certas coisas que não tem o que eu posso fazer E como essas lutas aqui são fáceis Não tem muito detalhe, tá Eu não vou importar de refazer o vídeo inteiro por conta disso Eu tô tentando acabar logo essa parte Como vocês podem ver, eu tô pondo uma quantidade absurda de vídeo, tá Já é de propósito, já Eu tô tentando correr bastante Pra acabar essa parte fácil E a gente poder começar a prisão Que é onde o jogo realmente vai começar a ficar interessante de novo Então vocês tenham um pouquinho de paciência Vou lembrar agora o que eu tinha que fazer A gente tem que vir pra cá Tem uma caixa aqui Vai ter alguns Raiders aqui Aqui, aqui Mais pra cá Eu jurava que tinha uma trap nessa caixa Ah não, é uma lock Então como vocês podem ver A chance não tá 100% Então assim, tá fácil Porque a luta é fácil Mas eu acho que eles precisavam Os developers Dar uma revisada Na chance de abrir os locks Essas coisas do jogo Eu tô indo com calma Que eu não lembro exatamente onde ficavam os Raiders daqui E não, eu não fiz practice run isso aqui Eu já fiz tanto isso aqui Que eu lembro de core mais ou menos Bruno, a qualidade dos seus vídeos tá caindo Eu sei, jovens gafanhotes Não se preocupe não Na prisão vai voltar se eu quero Tenho um pouquinho de paciência Como eu falei Eu tô tirando isso aqui do caminho Porque eu tenho que mostrar E como são coisas triviais Não tem por que eu ficar Enrolando, tá? Tipo Acho que ninguém aqui quer ficar vendo Tática de batalha Pra matar NPC Que você mata com 3 tiros, né? Beleza Também não quero Já deu a dica que ele tá ali A gente vai fazer o setup aqui atrás Aqui em Raipu De maneira geral Só tem uma luta Que é Aspas difícil Que é matar o chefe daqui Que é o Jackhammer Todas as outras lutas Nossa, é Uma mais trivial que a outra Tirar a Rose do caminho Vai Rose, colabora Vamos fazer um guia aqui Colocar a Energy aqui O Shotgun já tá na posição dele De novo A gente vai querer pegar os dois Eu nem sei se esses NPCs Tem 80 de vida Não, isso tem 22 só É o Wrecking Crew Isso aqui é os NPCs normais Tem 20 de vida E 22 o líder deles Aqui, como vocês podem ver Eu vou dar um zoom Que a única pessoa Que tem arma aqui É esse cara Ele tá equipando uma M1 E esses dois aqui Tão com nail bat Então a gente vai abrir Nesse Wrecker aqui Agachar ela Vamos tentar Dar, fazer abertura Acertou o tiro Beleza Agora é um tiro em cada um E acabou a luta Eu não vou gastar Bala de rifle Com isso aqui Eu vou Fazer o seguinte Eu vou mover O meu personagem SMG aqui pra frente Cetar ambush Com ele E esperar os NPCs Virem Para variar Errou dois tios Passar a N Pegar o shotgun Selecionar pump action Chegar o mais perto Que dá aqui Vamos ver A gente fecha ele Com ela Beleza Um tiro de shotgun Mata qualquer NPC Desses aí É bem tranquilo Então Economizar um pouquinho De munição Porque é ruim demais Vamos pegar o loot Então o loot Desses NPCs Vai ser tudo Coisas-Tier 1 Beleza Eu lembro que tinha um cofre Em algum lugar Aqui perto Vai ter memória Assim Esse cofre Se eu não me falho A memória Ele está com Electronic Lock É isso mesmo Então mesmo Ela não tendo Mostrado a chance Esse cofre Ele é meio bugado Vocês tenham A Rose No grupo de vocês Pode abrir Que a chance é 100% A gente deu sorte Pegou outra Under Barrel Flashlight Deixa eu ver Se tem alguma Das M16 Que não está Com esse mod Que eu já vou Colocar aqui Rapidinho Small Cups 3 de Meg Under Barrel A dele está com Beleza As duas estão sem Eu vou colocar No da Energy Porque a arma A arma primária Só mostrando Só mostrando Para vocês Rapidinho O mapa Não é completo Quando a gente Perde a missão Igual a gente Perdeu aqui A gente não salvou Raipul Então a gente Não vai ter acesso Ao mapa inteiro Por isso que eu acho Que vai dar Para fazer num vídeo Só Tinha Raider Aqui em algum lugar Também Acho que eles ficam Aqui nesse canto Mas de qualquer maneira Não é por aqui O caminho O que faz Para abrir eles Estou só pegando Um loot aqui De novo Estou procurando Montar As táticas ideais Mesmo não tendo Necessidade nenhuma De fazer isso Por conta de quem Estiver jogando Nas dificuldades Absurdamente difíceis E por conta De quem optar Não fazer o grind Querer vir aqui Direto de quando Saia de Alicentro Só por isso Estou passando por tudo Para ver se não tem Nada enterrado Tem minas Aqui nesse cantinho Agora O que a gente vai fazer É o seguinte É pegar o Taka Vim aqui Dar defuse Nessas bombas Vai ser sempre 100% Para ele Porque a skill De demolition dele Está alta Tem mais umas Aqui para esse canto A gente vai Dar defuse Nelas todas E tem algumas Aqui também Essa luta aqui É a única luta De Raipul Que é um pouco Complicada Tá certo Vamos pegar só A Rose E andar com ela Ela já achou As outras duas minas Que eu falei Verificar se não tem Mais nenhuma Para cá O que vocês vão Querer fazer aqui É vir atrás Desse arbusto A gente vai fazer A luta aqui atrás Dá para quebrar Essa cerca E essa cerca Com brute force A gente vai fazer isso Mas não agora Então tá Primeira coisa Trazer o Taka Dar defuse Nessas bombas Enquanto vocês Não cruzarem Essa cerca Aqui Tem um monte De NPC Aqui Eles não vão Conseguir ver A gente Tá certo Então vocês Têm todo o tempo Do mundo Para fazer Esse setup Pegar a Rose Ver se não Ficou nenhuma Para trás Que eu tenho esquecido Não São só essas duas Como vocês Podem ver Está cheio De mina Isso aqui Não são poucas Agora A gente vai Querer pegar O líder E ver se dá Para usar A brute force Dele Nessa cerca Dá Se o pathfinding Fosse bem feito Ele ia sozinho Beleza Fizemos a primeira A gente vai fazer A segunda Também é simples Quem estiver Usando ainda A Angela Death Pode vir aqui Com ela O que a gente vai Fazer aqui agora É pegar o Taka Dar defuse Nessas outras Duas minas Fiquem espertos Com esse cara Vindo Se ele estiver Vindo na direção De vocês Igual Foi o caso E tira Todo mundo Do range Aqui Ele tem chance De explotar A gente Então Eu vou fazer Um pouco Diferente Eu vou trazer O sniper Para cá Você está Ele mais ou menos Próximo A cerca Aqui Aliás Não vou agachar Ele não Vai dar Problema Vou pegar A energy Trazer ela Para cá Vou pegar O shotgun Trazer ele Para cá O que a gente Vai querer Fazer agora É esperar Esse cara Vim Na hora Que ele Vim A gente Vai pegar Ele com Um desses Dois Aqui Enquanto Isso Para adiantar Deixa eu ir Desarmando Olha Apareceu Ali Já pegar O shotgun E pegar Uma bala Beleza Isso aqui Que aconteceu É um bug Do jogo E sim Eu fiz de propósito Para mostrar Para vocês Se vocês Estiverem Fazendo Uma ação Enquanto Começa Uma batalha A ação Automaticamente Falha Eu fiz de propósito Para vocês Poderem ver Isso Isso vale Para 100% Das situações No jogo Então agora Aqui a gente Vai querer Agachar Ele Setar Ambos Vamos pegar Ela Mover Um quadrado Para baixo Aqui Agachar E setar Ambos O nosso Sniper Mesma coisa A gente vai trocar De volta Para o Sniper Rifle Eu não lembro Se aqui era Cover Ele já está Em cover E vamos dar Ambos Beleza Não preocupa Com gastar A bala A toa Agora Agora O que a gente Vai fazer É setar Ambush Com esses Dois A gente Vai pegar O nosso Sniper Andem De maneira Que vocês Não passem Por cima Das minas Beleza Vamos dar o tiro E eu acho Que acabou Acabou Só isso Não tem segredo A luta Tá certo Só tomem cuidado Com o que eu falei Das minas Não comecem Lutas Fazendo Esse tipo De evento Abrindo Cofre Essas coisas Porque vai dar Crítica ao Failure Tá certo Fica aí Mais uma dica Para vocês Eu não sei Se tem mais Mina Que a mula Devia ter Trazido A W11 Antes de ter Passado Com o Taka Mas acho Que era Porque não tinha Não tem São só Essas Seis Ou oito No caso Quatro Cada lado E essas minas Estão aqui Também Quando vocês Vão fazer Raipul Mesmo sem Salvar A cidade Não tem Nada aqui Em cima Então não vou Nem perder Meu tempo Indo lá A vantagem De fazer Raipul É que os NPCs Por usarem Armas A chance De vocês Equiparem Os NPCs De vocês É bem Maior Mas é A única Coisa De bom Que tem Em relação A AgCenter Só que Eu acho Que sim É um Bônus Temporário Não vale A pena Porque vocês Vão perder A Rose E ter que Pegar a Vulture Cry No lugar Dela E eu já Falei A Vulture Cry Não é Um Personagem De combate Tão capaz Quanto a Rose Certo Ainda vai Ter mais Uma luta Ali Isso aqui Tem Trap Eu não Lembro Se tinha Alarme Se tiver Não tem Problem Se não Me engano A memória Vai Estar Locked Beleza Prazer Todo mundo Ela achou Um cofre Esse cofre Aqui Que vocês Estão Vendo Ele é O mesmo Caso Daquele Cofre De AgCenter Que estava Entre os Barris Ai eu Esqueci De mostrar Isso pra Vocês A gente Pegou Uma roupa De gorila Lá Nele O Shotgunner Agora Tá Fantasiado De gorila Eu achei Muito Engraçado Acho Que no Vídeo Não vai Dar Pra Ver Direito Deixa Ver Se Tipo Ele Estava Com A Fantasia De gorila Mas É o que Eu estava Falando Nesse Cofre Aqui Ele só Aparece Se você Tiver Skill De Perception Senão Ele é Invisível Literalmente Vocês Vão Ver Um Buraco Aqui Tá Certo Quem Quiser Olhar Pega Esse Vídeo Pausa Antes De Ela Ter Detectado E Olha Pra Vocês Vão Ver Que Não Vai Ter Nada Aqui Tá Igual Foi O Caso De Ag Center Quem Quiser Voltar Naquele Vídeo Também Vai Perceber Isso Lá Tá Certo Aparentemente Não Tem Trap Em Lugar Nenhum Vamos Abrir Tudo Aqui Esse Daqui Acho Que É Working Tumblr Working Tumblr De lá Pelo Jeito Electronic Lock E Assim Já Me Perguntaram Por que Eu Não Coloco Electronic Lock Nesse Personagem E Tem Dois Motivos Para Isso O Primeiro Deles É Que Essa Skill Ela Não Serve Só Para Abrir Cofre A Gente Vai Usar Em Combate Para Dar Pegar O Controle De Robôs Inimigos Certo Então Colocá-la Num Personagem Que É Totalmente Inútil Em Combate É Uma Péssima Ideia E O Segundo Motivo De Eu Fazer Isso É Que A Rose Já Vem Com A Skill De Fábrica Então Não Tem Por que Eu Colocar Dois Personagens Iguais Não E 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 O Que Tava Faltando Para Ele Que Eu Tinha Falado Vamos Para o Brute Force 5 Vai Vamos Subir Na Lista Safe Crack Em 6 Off Camera Eu Vou Voltar Naquele Cofre De Ag Center E Visse Se Com Safe Crack Em 6 Porque Tem 10% De Chance Contra Um Challenge Nível 8 E Já Dá Para Abrir Aquele Cofre Eu Estou Muito Curioso Para Ver O Que Tem Lá Onde Está Os Dois Tem Mais Dois Tem Dois NPC Aqui Esses Caras Estão Em Frente Para Essa Casa De Novo Não Tem Segredo Vocês Vão Querer Pegar A Parte De Vocês Inteirinha E Colocá-la Aqui Nesse Canto Para Ficar Fora De Line Of Sight Deles A Gente Vai Pegar O Linha Atrás Dessa Tenda Tá Vocês Vão Fazer Essas Lutas Aqui Sempre Só Com Esses Três Personagens Tá Certo A 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 Sim Só Que Ao Mesmo Tempo Que Eles Tem Arma Eles Morrem Com Dois Tiros Enquanto O Pessoal De Ag Center Precisa De 4 Tá Certo Beleza Tá Dificuldade Zero Isso É Uma Caixa Não Então Acabou Praticamente Tudo Já As Lutas A Voz Explotou Alguma Coisa Que Ouviu Barulhinho Que Você Viu Dona Rose Eu Tô Apertando Z Aqui Pra Provavelmente Foi Esse Corpo Aqui Só Que Eu Não Tô Conseguindo Fazer Nada Com Ele Tá Bugado Então Vamos Pegar Esse Lute Que Tá Enterrado Aqui Pode Ter Ser O Que Estava Enterrado Eu Não Sei Isso Aqui Quem Fizer Raipul Vai Ter Uma Entrada Que É Um Atalho Tá Pra Vocês Poderem Subir Lá Em Cima Vocês Nem Vão Ver Isso Nesse Detonado Porque Parado Ou Na Minha Run Suprimidior Que Eu Faço Raipul Só Pra Mostrar Pra Vocês A luta De Raipul Que É Complicada Tá Dentro Dessa Casa Tá Certo Eu Vou Mostrá-la Pra Vocês Já Já É Onde Tá O Boss E A Complicação Não É Conversa Com Ele E A Luta É Nesse Cantinho Aqui Tá Certo O Que A Gente Vai Querer Fazer É Isso Aqui Ó Eu Vou Pôr Tudo Em Single Mode Eu Vou Selecionar Todos Aqui Rapidinho Eu Vou Clicar Aqui Pra Eles Virem Enquanto Eles Estão Andando Eu Já Vou Selecionar A Energy Shotgunner E Sniper Deixa Já Pôr O Sniper Inclusive Com SMG E Eu Vou Entrar Ali Já Atirando Neles Tá É Bem Tropa De Elite O Negócio Não Pôr Assim Pronto O boss De Eggcenter De Hypool Tá Morto Era Jackhammer Essa Mulher Zinha Aqui É O Que Eu Fale Se Vocês Demorarem Esse Cara Aqui Ela Vai Eu Não Mostrei A Conversa Porque Se Mostrar A Gente I Perder A Luta Eu Vou Explicar Para Vocês Rápido Aqui Aqui Dentro É Um Cofre Esse Que Quem Faz Hypool Tem Uma Menina Que Acho Que Ela Vai Estar Morta Aqui No Canto Essa Menina Aqui Ela Fala Que A Única Coisa Que O Tema Vontade De Matar Ele Da Minha Hand Criolando Na Wasties Eu Vou Fazer Isso Enfim Então Ele Vai Falar Que Eles Já Mataram Tudo Pilharam A Cidade Toda E Não Vai Dar O Lute Para Ela E Ela Vai Falar Que Lute É Lute Eles Vão Pilar Tudo E Vai matar Ele É Isso Que Acontece Se Demorarem Aqui Então Tomem Cuidado Para Não Fazer Isso Primeiro Turnando Shotgun Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Mover Ele Aqui E Tentar Pegar Os Dois Com Tiro De Shotgun De Novo Eu Gosto De Fazer Essas Coisas Mas Para Mostrar Para Vocês O Tanto Que Como Usa Shotgun Ele Errou Os Dois Tiros É Claro Só Que Não Com A Sorte Que Eu Tenho Beleza Morreu Primeiro A Chance De Acertar 38 Eu Vou Riscar Só Pelo Fato De Que Ele É O Próximo Agita Só Que Antes Eu Vou Colar Nele Aqui Que Acho Que Vai Aumentar A Chance Trocar A Parma De Energia Bruno Mas Ele Tem Zero De Armadura Bruno Eu Sei Disso Jovenzitos Mas Ele Tem 15 De Vida Não Tem Problema Infelizmente Não Deu AP Então Vou Ter Que Passar O Turno Se Me Defende Ele Fire Eu Juro Que Te Mato A Arma Dele Deu Jam Então É O que Eu Falei O Que O RNG Te Dá Ele Te Tira Eu Errei Dois Tiros Com 70% De Acerto Com A Shotgun E Agora Ele Deu 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 Arma Do Cara Então É O Próximo Turno Dele Ele Vai Ter Que Gastar Dando Reload Então Não Tem Por Que Eu Não Escapo Das Coisas Já Começou Reclamando Tipo Rangers Agora Vocês Aparecem Sabe Suas Filhas Da Puta Eu Não Entendi Por Que A Perception Spot Isso Aqui Não Tem Nada Eu Acho Que É Um Bug Do Jogo A Jack Hammer Ela Vem Com Esse Item Único Marbles Eu Ainda Tô Tentando Descobrir Para Que Serve Isso Aqui Eu Acho Que É Para Linha De Quest De Hypo Se Alguém Souver Quiser Deixar Nos Comentários Eu Agradeço Não Tem Nada Nessas Bookshelves Já Já Vai Falar Com Ele Só Pilhar O Cofre Aqui Antes Vai Ter Nunca Nada Nesse Cofre Vamos Falar Ele Agora Eu Vou Traduzir Para Vocês Chegaram Muito Tarde Seus Cusões Os Wreckers Destruíram A Gente Desimaram A Gente Roubaram A Gente E Depois Foram Embora Para O Campo De Para Acampamento Deles Então Foda-se Sabe Tipo Foda-se Você Vai Se Foder Você Deixou Uma Cidade Inteira Morrer O Que Desgrama Você Tava Fazendo Que Demorou Tanto Sabe É Bem Isso Que Ele Faz É O Tipo De Atitude Dele Nessa Conversa Inteira E Não É Diferente Se Vocês Vierem Aqui Antes Tá Aí Ele Tá A A gente Vai Falar Que Agora Que Pelo O Coldre Tipo Arma Dele Né Lugar Da Roupa Dele Que Ele Guarda A Arma Ele Se Aliou Com Os Red Scorpions Então Ele Tá Falando Aqui E Por que Eu Não Faria Isso Eles São A Milícia Que Realmente Aparece Quando Você Precisa Deles Ao Contrário Dos Rangers Eu Não Sei Se Lembra Enquanto Eu Tava Fazendo Ag Center Que Ele Pediu Desesperadamente A Ajuda Para Os Caras E Eles Cagaram Para Ele Então Isso Aqui É Uma Coisa Meio Contraditória De fato Eu Estou Indo Agora Para Prisão Por isso Que Eu Estou Perdendo Tempo Explicando Essa Conversa Assim Que Acabar O Que Estou Fazendo Aqui Então Esses Caras Eles São Raiders Red Scorpion Mnich Eles Tomaram A Prisão E Eles Estão Oferecendo Para Wasteland Proteção Só Que Na Verdade Eles Não Protegem Ninguém Eles Só Vão Numa Preemto Para Vocês De Quem É A Facção Certo Eu Vou Perguntar O que Que Tinha No Cofre Nada Só Uma Estúpida Nota Eu Pensava Que Uma arma Ou Algo De A Prisão Eu Seria Se Eu Deixaria O que Deixaria Dentro Do Cofre E Ele Falou Que Nada Só Uma Nota Um Bilhete Estúpido E Ele Achou Que Tinha Uma Arma Eu Não Sei Traduzir Isso De Um De Um Um De Tentar Traduzir Saudades Para Inglês Tradução Saudades É Miss you Mas Não É Sinto Sua Falta Não É Saudades É Mais ou Menos Um Caso Desses Aqui Puta Que Pariu Se Eu Vou Deixar Um Record Dizer O Que Eu Tenho Que Fazer É Bem Isso É Uma Expressão Obdeme Eu Seja Amaldiçoado Tradução Disso Aqui Então Agora A gente Vai Falar Onde É O Campo Dos Records O Motivo De Eu Ter Salvado Ele É Para Obter Essa Informação Se Deixarem Ele Morrer Vocês Não Vão Ter Tudo Tudo Bem Se Você Quer Um Poco De Vingança Eu Vou Te Mostrar Onde Eles Estão Mas Não Vai Trazer Hypo De Volta Ele Vai Mostrar Para A gente No Mato Eu Deveria Deve Deve Ter Marcado Ou Bugou Uma Das Duas Coisas Se Poco 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 A gente Perguntou Quem Que São Os Wreckers Ele Falou Que A Vadia Louca Jack Hammer Que A Mulher Chama Jack Hammer Porque No Lugar Do Braço Dela Ela Tinha Uma Marreta Jack Hammer Aquelas Marretas De Construção Que Você Acabou De Matar E Os Bandidos Dela Tipo Tuck Seria Tipo Capangas Eles Chamam Eles Mesmos De Wrecking Crew Wrecking Crew Seria Tipo Equipe Da Demolição Equipe Da Destruição Alguma Coisa Assim Roubaram Tudo Que Não Tava Pregado No Chão Os Filhas Da Puta Arruinaram A Gente O Raipul Nunca Mais Vai Voltar Disso Daqui Certo Aí Tá Aqui Vou Perguntar Agora Para Eles Se Os Scorpions Que A facção Da Prisão Apareceu Porque Parece Que Eles Não Fizeram Nada De Bom Isso Aqui É Um Plote Importante Pelo Menos Eles Tentaram O Seu Cusão Só Que Pelo Menos Eles E Eles Não Sabiam Que Eles Iam Estar Lutando Contra Robôs É Que Eu Vou Perguntar Para Ele Que Robôs Você Não Viu Se Os Scorpions Finalmente Mataram O Pelo Mas Ele Falou Você Não Viu Eles Os Scorpions Finalmente Mataram Eles Ali Em cima Dos Lugares De Regulagem De Fluxo Encanamento Mas Vamos Simplificar Só Que O robô Matou Eles Todos Junto Com Ele Levou Ele Junto Com Eles Eu Não Sei O que Eles Estavam Fazendo Aqui O robô No Caso E Não Sei Também Se Ele Não Estava Junto Da Wrecking Crew Mas Puta que pariu Ele era forte Ele Picoteou O Pessoal Da milícia Em Pequenos Pedacinhos Tá certo Então Isso aqui É uma dica De que O Matias Mandou Robôs Mandou Ciborgues Dele Para sabotar As antenas Que a gente Está tentando Proteger Então O que está Acontecendo Em Hypo E Em AgCenter Não foi Um negócio Ao acaso Foi tudo Um plano Do Matias Que vai Fechar No final Do jogo Tá Eu não Vou Contar Os detalhes Para não Encontrar Ele Porque Ele Estava Com medo De que Com as Rádio A gente Triangulasse A posição Dele E fosse Procurar Eles Ele Ainda Não Estava Pronto Para Isso Tá Certo Eu perguntei São Você Não acha Que Hypo Pode Recuperar Ele Falou Que Sem chance Ele Falou Que Os Rangers Iam Manter Um Eu Cuidar Melhor Do Único Lugar Que Provem Eles De Água Só Que Agora Já Era O Lugar E Que Agora A gente Vai Morrer De Sede Pelos Nossos Pecados Ele Falou Assim Eu Vou Para Prisão Onde Meus Amigos Amigos Estão Então Ele Está Bem Puto Então Isso Aqui É Outra Dica Do Jogo Eu Estou Perdendo Bastante Tempo Aqui Porque Isso Aqui É A Parte Do Lore Do Jogo Que Importa Eu Pedi Para Ele Falar Sobre Jack Hammer Ele Falou Eu Já Vi Muitos Malucos Coisas Estranhas Saindo Dos Wastes Da Terra Devastada No Tempo Dele Só Que Ele Nunca Viu Nada Como Ela Antes Ela Tinha Um Braço Que Parecia Um Martelo E Como Isso É Possível O Dr. Warner Que É O Doutor De Raipul Que Tá Morto Não Ia Poder Fazer Uma Cirurgia Dessa Em Um Milhão De Anos De Novo Por Que O Matias Pagou O Implante Bionico Da Jack Hammer A Jack Hammer Tava Atacando Raipul Sob Ordem Do Matias Tá Certo Aí Eu perguntei Por que Ele tá Indo pra Prisão E Ele Falou Que O Quartel General Antigo Tá Florescendo Na Nossa Abstinência E Que O Red Scorpion Militia Moveu Pra Lá E Construir Um Lugar Bem Legal Que Eles Tomam Cuidado Das Pessoas Que Moram Lá Também E Vocês Vão Ver Que Não É Bem Assim Tá Que A gente Devia ir Lá Fazer Uma Visita Eles Que A gente Podia Aprender Alguma Coisa Ou Duas Tá Aí Eu Vou Perguntar Qual Que Ninguém Deixa eu te apontar. 15 anos atrás, vocês cães virem aqui e o cachorro do garoto 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 do garoto. Meu pão, Bobby, os garoto não foram armados com nada mas uma arma de bb. Uma arma de bb. Eu não lembro o que é a tradução de nephew, mas é algum grau de parentesco aí, sei lá, filhado, neto, qualquer porcaria assim. Até em português eu sou um lixo para guardar parentesco. Então o que ele falou aqui é o seguinte Que há 15 anos atrás Os Rangers vieram aqui E mataram o parentezinho dele A criança, o Bob E o cachorro dele E ele tava armado só com uma Arminha de chumbinho É por isso que esse cara odeia tantos Rangers E tem essa atitude tão filha da puta com a gente Eu simpatizo um pouco mais com ele Do que com a Cat Porque ele tem um motivo pra tá puto com a gente Eu também seria puto com o cara facção Assim que mata alguém da minha família Então aí a gente perguntou Onde o Bob tá agora Ele falou que é um lugar que os Rangers não podem mais machucar ele Aí ele falou que ele visita A tumba dele todo dia e tal Essa tumba Se vocês estiverem fazendo a run de high pool Dá pra cavar ela e pegar essa BB gun Que ele tem, tá? É uma arma única do jogo É a pior rifle do jogo Até onde eu sei Só que é uma arma única, né? Tá lá Só que se vocês fizerem isso High pool vai virar inimiga de vocês, tá? Vocês vão agrar esse cara em especial E vai dar merda pra todo quanto é lado, tá? Então, sejam avisados E aí a gente vai falar agora Que a G-Center também tava sobre ataque A gente ajudou ele Aí aqui assim A gente falou que a gente ajudou o Ag-Center, né? Ele falou Claro, né? Os Rangers ajudam os Rangers Ou os ex-Rangers No caso aqui Ele tá se referindo Aquele cara que tava na cadeira de rodas O Mudinho lá, tá? Enquanto todo o resto pode ser Massacrado, tá? Obrigado, punks Sabe, tipo, punks é tipo assim É um termo pejorativo de inglês Não é igual o punk nosso É tipo Punks é, seria, sei lá, sabe? Escroto, filha da puta Alguma coisa assim Algum xingamento aleatório Aí a gente vai perguntar agora Quão ruim foi isso? Foi o massacre Aí ele falou que Eles destruíram O guindaste deles, né? A crane deles E é onde tava a antena de rádio Então a gente vai ver isso aqui Daqui a pouquinho, tá? Mataram o prefeito Que é a Kate Preston Essa mulherzinha é muito Gente boa A atitude dela É um motivo que Todo detonado Que vocês vão ver no YouTube O pessoal faz Hypo e não Ag-Center Por conta dessa mulher aqui E da Kate Que é uma vadia Destruíram o reservatório E arregaçaram com toda a cidade Sincero Não faz diferença nenhuma Quem vocês salvam Pra storyline, tá? É só... Tipo, eu acho que eles No começo Quando eles começaram A fazer o jogo Eles quiseram Pô, isso E acabaram desistindo, tá? Eu vou perguntar Quem que era a Kate Preston Vai falar que era o presidente E etc, etc, tá? A gente é só um de sábado Então agora a minha vontade É dar uma bala na cabeça dele Mas pra não estragar a karma Eu não vou fazer isso É, ó Lembra que eu falei do alarme Pra vocês? Olha lá, ó Carefully examine the crate Leader finds an alarm É, após ter examinado A caixa com cuidado O líder achou um alarme Precisava ter perception Olha aqui Vocês entenderam? Aí eu vou virar pra você E falar Beleza, eu vou abrir Essa caixa agora E daí? Separa um alarme E aí? Beleza Vambora Eu acho que eu tô perdendo Muita coisa aqui Por não ter alarme Desarme E aí? O que vocês acham, gente? Vale a pena ter alarme Desarme ou não? Vocês estão entendendo, né? Tipo, eu tô sendo Babaca aqui Pra mostrar pra vocês Que a skill não serve pra nada Todo lugar que tiver Alarme Desarme Vai acontecer exatamente Isso aí durante o jogo Inteiro, tá? Tipo, vai ter o babaquinho Que fala Ah, mas esse alarme tá aí Quando o Raipul tá viva Também aí ele vai ativar Beleza Não pega a caixa Se o teu problema é esse Você vai perder uma caixa No jogo inteiro Essa daqui Tá? Então assim, ó É... Eu tô exagerando, tá? Não é tão inútil assim Mas A quantidade de inutilidade Que é alarme e desarme Não compensa A skill Vocês vão usar Aí, ó Peguei outro alarme Do novo Quer ver, ó Olha lá, ó É só vocês prestarem atenção Que vocês vão achar Todos os lugares Que tem um alarme Tá certo? É que eu não tô nem aí Pra alarme Tipo, não muda nada no jogo Foi um negócio... É porque eles queriam Pôr um sistema de stealth Nesse jogo Eu já falei isso pra vocês Nos primeiros episódios E acabou que não deu certo O sistema deles Eles abandonaram E virou essa muroca aí Tá? Aqui eu acho que tem Alguns guila monitors Pra gente lutar Eu já dei de cara com eles Não tem problema não No caso aqui Quem for querer fazer Essa luta direito Deixem os NPCs de vocês Todos aqui Peguem de novo O shotgunner e a energy Tragam os dois aqui E tentem matar Esse guila monitor Antes dele ver vocês É só isso Não tem segredo Bom 100% de chance Gente Não tem problema Vocês atirarem Com line of fire Que o tiro vai passar Sem dar friendly fire Não preocupem com isso A gente ficou numa posição ruim Aqui Mas é o que eu falei A luta é tão insignificante Que dane Não esquenta a cabeça É que no caso Eu não sei Eu acho que não dá Pra acertar esse tiro De shotgun Sem pegar Ah dá sim Então vai Eu tô procurando Usar shotgun aqui Pra economizar munição Que a gente tá Com bastante munição De shotgun Load desenbase Então é o que eu falei Não preocupa muito a cabeça Com as lutas daqui Não Que são todas muito simples Eu lembrava que tinha Um inimigo ali E eu nem cortei Deixei ele pegar Depois a gente vai voltar Pra ranger cita Delpa downheal mesmo Tem uma treta aqui Outra coisa Quando vocês forem Inspecionar Caixas Essas coisas Pra ver se tem A trap Não faça isso Com o líder De vocês não Faça com a pessoa Que tem perception Porque senão Ele vai levar em consideração A skill De quem tá olhando Não a skill Ele já tava ficando Sobrecarregado Eu não lembro se tinha Mais alguma coisa Aqui Aqui é um Se vocês não perderem Raipu Esse local Escondidinho Aqui É uma quest Toma cuidado Pra vocês não perderem Que é bem difícil Antes de ver Eu não lembro Que tinha Acho que aqui Tinha mais animais É Mais guilamontas Aqui Quem For fazer Raipu Vai ter um combate Comum Não é Essa facilidade De matar animal Não Por isso que tem Essa quantidade De cover Aqui Tá Mas é o que eu falei É bem tranquilo Não esquenta a cabeça Não Trocar pros rifles Agachar os dois E a gente fecha Qual que é o range Dessa arma Ali Vou esperar o patrol Dele Aliás Eu vou esperar o patrol Dele o cacete Bruno Você tá jogando Bom vai Olha Sight blocked Ok Os dois Não Só pra ela Beleza Tá bom Então É o que eu falei Eu tô tentando Ir mais rápido Que eu posso Esse episódio Vai ficar gigantesco Mas não tem problema É o que eu falei Pra vocês Eu tô querendo Ficar livre logo Pra isso daqui Então eu vou avançar Ela aqui Porque eu falei Esses bichos Não são perigosos Passando o turno Da galera Ver se a gente já Começa A fechar ele Aqui Acabou a batalha Tá O que eu falei Ridículo de simples Tá Dificuldade totalmente Zero Isso aqui É fácil Até Quando vocês Vierem depois Aqui Esse pedaço A única luta Aqui Que é Aspas Difícil É Da Jackhammer Tá Certo E é mais Por questão De ter que Fazer rápido As coisas Em algum lugar Aqui tem um sintético É o que eu tô procurando É esse cara Aqui Mesma coisa A gente vai usar A skill de computer science Da Rose Aqui a gente vai pegar A segunda synth Part Que eu tinha falado No jogo Tem um outro lugar Que a gente vai pegar A terceira ainda Eu não sei Pra que que serve Esse item No dia que eu descobri Eu falo pra vocês Continuar prosseguindo A gente já quase acabou O mapa A gente já tá acabando O vídeo Aí aqui vai ter Um pessoal Querendo explodir A torre Nesse canto aqui Eu vou explicar O que eu vou fazer É o mesmo esquema Da Jackhammer É bom vocês Serem rápidos Então aqui no caso Eu vou pegar logo Os três que precisa Se eu apertar O botão certo Aí beleza Vamos lá Já vamos chegar Metendo bala neles Esse cara aqui É tipo um subchefe Tá Que vocês podem ver Que ele tem 55 de HP Esse dumpstar Os outros são NPCs comuns Por Aibar E o Polix Não na verdade São três NPCs únicos Esses caras aqui Eu não tinha percebido Isso ainda De novo Mesma coisa Como a gente tá fazendo Isso aqui Numa dificuldade fácil Não tem erro Mas quem Quem tiver fazendo Isso daqui Numa dificuldade Mais pesada Esses caras aqui Não são brincadeira Então fica a dica Aí pra vocês Deixa eu ver O que eu posso fazer Eu quero fritar Esses caras Com a chat Eu vou chegar Aqui perto Da cover O problema É que tem um Um drop De loot Atrás deles Vai dar pra pegar Só dois Não tem problema Tá Ó 41 de dano Vamos ver o cara Desse MG Aqui Ele não vai conseguir Vamos ver se a gente Fecha o dumpstar Porque ele é o que tem a arma Beleza Pegar ela aqui agora Ela já tá Sobre cover Eu vou trocar O tiro dela Pra burst Ou não Não vai precisar Certo Só passar o turno Do resto da galera Toda Então Esses NPCs aqui Eles são bem lentos Então não preocupa Com Com chegar perto Desse Se vocês puderam ver Ele moveu um pouco E parou E acabou A luta é isso Mesmo os NPCs Sendo o tier 2 A luta não é difícil É que agora A gente vai pegar O loot E tem um lance Aqui nessa torre Que a maioria Das pessoas esquecem Então eu já vou mostrar Pra vocês Pegamos outra Blunt Weapons Eu gosto muito De Blunt Weapons Também Gente Eu não tinha falado Isso pra vocês ainda O motivo É que assim Eu sei que Brawling É uma skill melhor No último tier Do jogo Com a Dragon's Cloud Só Que o problema Pra mim De Brawling É que No meio Do jogo E no começo Do jogo Ela é a pior Skill Disparada Tem armas Muito ruins De Brawling Todas elas São muito ruins Então É o que eu falei Vai do gosto Do cliente Aqui no caso Vocês vão querer Usar Perception No coisa Pra ativar Esse evento Pra falar Que a torre já era Roger Echo One Understood Ok Echo One We anticipated This contingency And have a plan B Ready to copy 10-4 Here it is Cartographer Sagara And historian Eggleston Have found Reference To a functioning Radio tower In a town Called De Manta Location Cannot be Confirmed But it's Reported To be East of The old Prison Behind the Radiation Cloud We have No intel On how To navigate This cloud But I've heard Secondhand accounts Of it being done I suggest You make contact With locals In the prison area But be advised That's Red Scorpion Territory And they don't take kindly To us trespassing On their turf Proceed with caution Copy Tá, o que ele falou Agora pra gente É que eles já Tavam esperando Que essa torre Ia ter ido pro saco E que eles sabem De uma segunda Radio tower Numa cidade Chamada da Mota Isso aqui é o último lugar Que a gente vai fazer No Arizona Nessa cidade Tá, lá é cheio De robôs É o local mais difícil Pra mim Do jogo inteiro Tá Não porque É onde tem Os inimigos Mais difíceis É que com o armamento Que a gente vai ter Não vai ser fácil Tá certo E Ele pediu Pra gente ir na prisão E procurar Como fazer Pra chegar pra lá Porque eles não sabem Ele marcou Pra gente a prisão Que a gente já sabia Onde estava Tá Então aí ele falou Dos Red Scorpions O que eu já tinha explicado Pra vocês De eles estarem falando Que eles são A nova lei Da Arizona É o nosso velho HQ Desde logo Depois da Apocalipse Então aí ele falou Da prisão Tá Eu já expliquei isso Pra vocês Eu não vou falar Beleza Aqui agora Vocês vão querer Pegar esse item Aqui na torre deles É uma de duas partes Que é o radio antena Isso aqui a gente vai colocar Lá no Rio Nomad's Camp Eu nunca consegui achar A segunda parte Se eu achar Nesse playthrough Vocês vão ver ela Se não Paciência Eu esqueci de olhar Se tinha trap antes Normal Eu peguei a Rose Pra fazer isso E esqueci de olhar Beleza Não tem nada aqui Só loot É o que eu falei Pra vocês Acontece Por mais cuidadoso Que vocês sejam Vocês sempre vão Cair nessas traps Uma hora ou outra Certo Então é isso Acabou High Pool Tem um fusquinho Passando na rua E é o seguinte No próximo episódio A gente vai fazer O local Da Wrecking Crew Deixa eu ver Se ele marcou Pra gente Na World Map É o Wrecking Crew Stronghold É o que a gente vai fazer No próximo episódio E no episódio seguinte A gente vai fazer A prisão Se for rápido A gente já começa A prisão No próximo Vocês me desculpem Pelo episódio Gigante Que ficou esse Mas eu queria Fazer isso aqui tudo Numa passada só Eu espero que vocês Tenham gostado Se ainda tiver alguém Assistindo Por favor Dê like Ajuda a divulgar O vídeo E é isso A partir do próximo episódio Vai começar A ter as coisas Táticas Tudo explicadinho Bem melhor Do que está sendo Até agora Vai voltar O que foi o começo Do Wrecking Crew Então é isso Obrigado por terem assistido Obrigado por terem assistido